e aí a cachoeira é toda dele ó boa tafarel mergulha garoto ó que coisa linda galera olha que coisa maravilhosa deixe seu like aí se inscreve no canal olha isso olha que coisa linda olha hidromassagem só o tafarel erra pra fazer isso meu deus agrinha natural galera deixe seu like se inscreve aí ó um sábado desse 10 horas da manhã o tafarel ta assim ó todo folgado olha isso galera que coisa linda cara olha isso deixa seu like se inscreve aí no canal vamos pra cima agora eu vou bater 100 mil olha isso meu deus do céu um vídeo desse obrigado tafarel muito bom cara que mergulho essa natureza é perfeita meu deus obrigado por tudo senhor obrigado por tudo azul vem comigo filho vem aí ó bom dia bom dia vamos pra piscina tafarel eita bom dia vai tafarel mergulha mergulha tafarel vai filho mergulha eu tô te olhando daqui qualquer coisa eu vou te salvar cara parabéns cara é é galera deixa seu like aí se inscreve no canal vamos pra cima vamos explodir esse canal a aguinha natural do tafarel ó mergulha tafarel mergulha tá com medo do azul aqui olha quem chegou mergulha tafarel mergulha tafarel mergulha tafarel caô caô que vai mergulhar aí caô mergulha tafarel boa tafarel muito bem tafarel olha quem chegou aqui olha quem chegou olha quem chegou pra agradar vai tafarel mergulha bom dia azul galera deixa seu like aí no vídeo se inscreve no canal vamos pra cima né azul e tafarel tá lá ó olha olha o mergulho que ele vai dar mergulha tafarel mergulha tafarel olha aí o azul olha o mergulho que ele vai dar ó vai tafarel mergulha mergulha filho vai tafarel mergulha tafarel e aí